A coisa mais linda pessoal, olha Tá saindo agora Meninão, uai Tá vendo? Aí Regiane, pra você Tem 3, 6, 7 8, 9, 10, 11 Parece que já saiu 12 Pede Parece que já saiu 12 E aí a mãe aqui A mãe coruja Pede Deixa eu pegar essas caras Viu só Regiane As calinhas pretas dele Ai mãe, você tá apertando Tá mais reto E esse casal agora Galinha legítima, gigante negro E o galo também gigante negro Franguinha nova Certo É pra formar o casal Porque eles estão amarrados assim Porque na hora de Colocar pra dentro de casa Não dá muito trabalho Certo Um abraço a todos Boa tarde Boa tarde Como ele tá alegre Cantando E Deus abençoe Obrigado Obrigado